Olá meus amigos, sou daqui quem fala aqui e hoje trago pra vocês React Supersônico De Animation Sabe o que isso significa? Que eu vou reagir a um anime Da Sônico que eu não sabia Resistiria até a minha lula e falar Olha que maravilha Então vamos lá ver isso aqui E eu não tô falando por aqui não Tô falando pra câmera mesmo Vamos lá Aí foi Caramba Hum Essa Sônico né Ah, criaram o tamanho do É a dame É a dame de fone Porque ele é um fone tá Ele é um fone Aham Nossa Muito gato Tem muito... Tem muito... Tem muito gato Tira o fone dela Tira o fone dela Tira o fone dela Da que é pouco Tem muito batido Aham 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 Nunca tem muito gato na moral Ah, vamos lá! Ah tá! Vamos lá! Uhuhuhuhu! A SuperSolicon é famosa, é do sol, é do atudo, e tem uma bike. Nesse momento eu tenho que abaixar o volume, por causa da música, né? A cena acaba dando uns copyrights bem bonitinho em mim, eu não posso monetizar vídeo nenhum, e acaba esse vídeo sendo excluído, aí eu perco meu canal por causa desse vídeo, essas coisas, etc. Por isso que o vídeo tá desse tamanho aqui, ó! Ó, desse tamanho aqui o vídeo, ó! Então, ó, daqui é o vídeo, ó! Vocês vão poder curtir essa música, né? Que pena! Eu sei, desculpa! Fazer o que, né? Ah... Queria! 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 SuperSonicon! Bom, bem, ela... Ela... Tirando a roupa, provavelmente. Queria! Não é que acertei? Não é que acertei? Não é que acertei, miserável! Isso é muito bom! Dança isso é muito bom! Você tem uma olhada de challengedo de fazer, ó, Cynho! Tá em comprovar! C Ryko, né? Então eu perco a sua maioria das deus! Então eu vou fazer uma pôs igualmente, né? Eu vou fazer uma maneira mais simples, né? Eu vou fazer uma forma assim! Sim! Hum, Hum... Hum, hum... 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 Hum.. Hum... Hum, hum... O que é isso? Hum? Xbox? Hum... Ela vive o telefone, não é possível. O que é isso? Apenas que você hosted a sua empresa, né? Você pode ir embora. Hum... 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 Ficou em um pouquinho, né? Hum... 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 O que é isso? Eu me ensino e ensino. Eu me ensino que já estava passando. Eu me ensino com o quinto de carne de carne de carne. Eu me ensino com o tempo, e eu morro. Furi-chan... Eu me ensino com a nova música que eu gostava de fazer. Furi-chan, sim. Eu me ensino com o quinto. Eu me ensino com o quinto. Eu me ensino com o quinto. Ah! Eu lembro! Então, eu vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. ... 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 O que é que ela lê, que eu não conheço? O que é que ela lê? Então, hoje tem muita coisa antes, e eu não consegui perder, mas eu também estava muito divertido. Mas eu estava divertido. Sim, eu estava divertido. Acabou! Acabou! É isso! O anime é praticamente, como eu posso dizer? Sônico! Só! É só Sônico! Ó Sônico aqui ó! Essa aqui é a Sônico, tá? Essa aqui é a Sônico, ó! Sônico! Sônico! Vamos ver! Ela é... Ela é uma vagabunda! Ela tem cinco gatos! Ela acorda meio zonza! Vamos ver o que mais! É... Chega na escola atrasada! Quase que atropela uma Loli! É... Ela é inteligente! Imagina o tempo atrasada! Se ela fosse mais melhor! Assim, tipo... Melhor! Seria melhor! Pronto! É isso mesmo! Na escola! Depois ela trabalha como modelo... Modelo! Né? E o... O empresário dela é tipo um capeta! Depois ela tem que trabalhar com a avó dela, com um monte de velho caralho! E... E ela tem a banda lá dela! Que ela pega a guitarra! Ela chega na guitarra aqui embaixo, ela sobe, passa umas três e depois chega aqui ó! Pra tocar! É... Essa é... Essa é... Essa é Sônico! Acabou! Acabou! Se gostou deixa o seu like, favorito! Porque isso vai ajudar muito na educação do vídeo! Se não é inscrito, por favor, se inscreve pra receber meu vídeo e esse canal! Obrigado por terem visto! E... Aqui ó! Aqui vai tá Sônico! Um et da Sônico! Vários ets da Sônico! Pronto! Adeus! Pronto! Pronto! Tronto! Tronto... Pronto! Accumular! Pronto! Pronto!